A carboxterapia foi desenvolvida na França nos anos 30, inicialmente com o uso do gás carbônico através de banhos secos de gás ou água carbonatada para tratamento de pacientes com doença arterial. A técnica teve seu uso expandido para outras aplicações como doenças venosas, úlceras e aceleração da cicatrização de feridas. Vamos entender um pouco mais? CO2 Medicinal O gás carbônico é produzido naturalmente pelas células do nosso organismo. Ele é um produto do metabolismo celular. O gás é transportado pelo sangue e exalado pelos pulmões. Como é um componente natural do organismo humano, o gás não provoca alergias ou efeitos colaterais. A carboxterapia vem sendo utilizada na estética como importante arma no combate à celulite, estrias, gordura localizada, flacidez de pele e também no tratamento de queda de cabelos, apresentando resultados significativos e satisfatórios. A carboxterapia consiste na infusão de gás carbônico medicinal na pele ou na gordura através de uma agulha muito fina, promovendo a melhora da circulação e oxigenação dos tecidos. Esse processo promove maior aporte de nutrientes e oxigênio, melhorando o metabolismo local com a queima de gordura e aumento da produção de colágeno. Além disso, favorece a redução de inchaços. CO2 medicinal no tratamento da celulite. A carboxterapia vem sendo amplamente usada no tratamento da celulite. Vamos conhecer melhor essa grande inimiga das mulheres. A celulite se apresenta como irregularidades na superfície da pele e é causada basicamente por três fatores. Acúmulo de gordura, fibrose e má circulação em determinadas regiões do corpo. As células de gordura estão distribuídas logo abaixo da pele em conjuntos divididos por traves de tecido. O acúmulo de gordura se dá pela má alimentação e sedentarismo, má circulação sanguínea, muitas vezes causadas por roupas apertadas. O hábito de fumar, entre outros fatores. Essas alterações geram ainda uma resposta do organismo que promove a retração das traves de tecido, que chamamos de fibrose. O aumento do volume de tecido gorduroso associado a fibrose gera a celulite. O gás age aumentando a circulação sanguínea, promovendo maior aporte de nutrientes e oxigênio. Com isso, a melhora do metabolismo local e redução de inchaços. CO2 medicinal no tratamento da gordura localizada. A dieta inadequada, sedentarismo e ação hormonal podem levar ao acúmulo de gordura. Às vezes, mesmo as pessoas que mantêm hábitos saudáveis e que aparentemente são magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas. Isso acontece porque algumas regiões do corpo têm predisposição a acumular a gordura, que não é consumida pelo organismo. O homem tem a tendência natural a acumular gordura na barriga. Já as mulheres sofrem mais com quadris e culotes, mas também não estão livres da gordurinha abdominal. O gás carbônico, quando aplicado na gordura, altera o seu metabolismo, provocando a liberação de gordura acumulada e melhorando a circulação. CO2 medicinal no rejuvenescimento facial. A carboxterapia também pode ser uma aliada na luta contra o envelhecimento facial. Com os avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou e o ser humano passou a envelhecer mais e mais. Esse processo normal e inevitável acontece para todos, mas não da mesma maneira. A genética, o fumo, a exposição solar e a má alimentação são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. O gás carbônico, quando injetado na pele, provoca distensão das fibras colágenas e elásticas, estimulando sua remodelação e regeneração. Com isso, temos uma retração da pele e diminuição da flacidez. CO2 medicinal e a queda de cabelo. Notar que os cabelos estão caindo mais que o normal gera muita preocupação, tanto para homens quanto para mulheres. Felizmente, a carboxterapia se apresenta também como uma das formas de tratamento da queda capilar. O cabelo nasce do folículo capilar a uma velocidade de 1 cm por mês. Esse folículo não consegue trabalhar a vida toda e passa por períodos de descanso. Normalmente, cerca de 10% deles estão nesta fase e uma queda de 50 a 100 fios por dia é considerada normal. Uma queda maior que esta pode ser causada por estresse, anemia e deficiência de vitaminas, período pós-parto ou pós-cirúrgico, genética, algumas doenças sistêmicas e do couro cabeludo e alterações hormonais. A carboxterapia promove o aumento da circulação sanguínea na região do couro cabeludo, maior oxigenação e nutrição dos folículos capilares, diminuindo a queda de cabelo e permitindo o crescimento de novos fios. São necessárias algumas sessões para que haja resultados. O número de sessões e o intervalo entre elas depende de cada caso e serão determinados pelo seu médico. Também pode ser necessárias algumas sessões de manutenção para evitar a progressão da queda. CO2 medicinal no tratamento das estrias. A carboxterapia também pode ser uma aliada poderosa no tratamento das estrias, melhorando seu aspecto. Alterações hormonais da puberdade e da gestação, crescimento rápido e mudança brusca de peso são algumas das causas que levam à formação de estrias. Quando a pele estica muito, as fibras de colágeno que se encontram na camada inferior da pele não aguentam e se rompem. As estrias surgem principalmente nas coxas, nádegas, abdômen e dorso do tronco. No começo, elas ficam com um aspecto avermelhado e são chamadas de estrias recentes. Estas são as mais fáceis de tratar. Após um tempo, as estrias passam a ter uma tonalidade esbranquiçada e passam a ser chamadas de estrias antigas. Para estas, o tratamento é mais demorado e difícil. Na carboxterapia, a pele é estimulada a produzir novas fibras de colágeno, preenchendo as estrias deprimidas e contraindo suas bordas, de modo a diminuir sua largura e amenizar sua aparência.